Hello meus santos e manas, beleza? E hoje pessoal, nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft E mano, já bora deixar o like aí logo de início, que os seus likes me incentivam muito mesmo, beleza? É vídeo novo todo dia aí pessoal, às 9h30, às 14h30 e às 21h30, belezinha? E mano, o que... E mano, é o seguinte, se caso você não viu o vídeo anterior aí, depois veja mano, nós acabou virando o Ben 10, né mano? E foi muito bacana mano, tipo, depois que eu virei o Ben 10, eu me transformei no Sonic, no Tails e em um alienígena Que eu não queria que fosse real aquilo de lá, né mano? Mas depois, dá uma olhada lá, que o vídeo ficou muito bacana mesmo e eu sei que vocês vão gostar, belezinha? Então é o seguinte, começou a chover aqui mano, nossa, eu vou sair da chuva, porque deve ser chuva passageira Deve ser passageira, deixa eu sair aqui, vou esperar um tempinho aqui a chuva sair, né? É, eu acho que a chuva já parou, né pessoal? E é o seguinte hoje mano, hoje o que que vai acontecer? Mano, eu tava conversando com o meu chegado, quem não sabe quem é esse chegado? É um amigo meu, que ele sempre me manda um pigente, antes ele me mandava um pigente, né? E o que que acontecia? Sempre que eu apertava o botão que tava no pigente, eu acabava virando um herói ou se não um virão Muito interessante Eu acabava virando um herói ou se não um virão Só que teve um porém, ele foi e ficou muito esperto, né? Ele falou o seguinte, é o seguinte Lobin, eu não vou colocar mais pigente Vai ser um zin periatório, que não é desse mundo Então se não é desse mundo, eu já tô com medo pessoal De vir, tipo, sei lá, uma coisa que não é muito da hora Que eu não venha gostar, entendeu? Mas, hoje ele tava aqui em casa agora Ele acabou de ir embora E ele deixou aqui comigo hoje, oito look block Ele falou assim, Lobin, você vai abrir essas oito look block E depois que você abre essas oito look block Eu quero que você vai lá em cima E pega aqueles negócios que tá lá em cima pra você Ele falou que lá em cima tem ouro, diamante e ferro Só que, mano, eu tô de cara Como é que eu vou subir lá em cima? Tá ligado? É muito Mano, como é que eu vou subir lá em cima? Eu não sei, ele não colocou escada Ele fez aquela bambiarra ali E ele falou que é pra eu arrumar um jeito de subir lá em cima Mas não, deve ter algum Mas deve ter alguma maneira de eu subir lá em cima Eu tô meio desconfiado do meu amigo Eu não sei não Mas, ó, vamos fazer o seguinte Hoje eu vou abrir essas look block E depois eu vou ter que arrumar alguma estratégia de subir ali em cima E, poxa, é alto, viu? Nossa, mas como é alto Mas, beleza, vamos abrir essas look aqui Ok, então, beleza Vamos colocar essa outra aqui Opa, eita, isso daqui eu não confio muito nisso, não Então, vou deixar isso pro final E, sei lá, eu nem sei se eu vou abrir isso daí Porque eu não confio muito nesses negócios, não, pessoal A maioria das chances é de 20NT Aí, se 20NT, aí destrói tudo, né? Nossa, mano, enderpeel, mano Até que fim eu peguei enderpeel E aí, cachorro? Olha só, tem um lobo aqui, mano Aí sim, lobo Mas, ó, veio... É, veio uma coisa muito light ali Uma forma Nossa, veio isso Agora eu vou ativar isso e vou sair correndo Opa, até que fim Veio... Veio diamante e ouro Mas tá lá embaixo E agora? Eu vou ter que descer lá embaixo e pegar Aliás, eu só consegui esses... Ouro que tá aqui em cima, né? Deixa eu jogar... Opa, eu joguei o pão fora, não Deixa eu pegar meu pão aqui de volta Mas belezinha, mano Vão descer aqui embaixo E vão pegar os negócios lá Que caiu aqui o diamante, né, mano? Eu acho que foi pra esse lado de cá, ó Beleza Esmeralda Opa Aqui Ó os gatinhos aqui Teve... Teve gente que tava falando Lobinho, não mata os gatinhos Mas, pô, mano É, tem sete vidas, né? Não, vocês não ouviram o boato Que o gato tem sete vidas? Não é isso, lobo? Não é isso Você é meu amiguinho Você sabe que os gatinhos têm sete vidas, né? É, eu tenho certeza Eu tenho certeza que você deve saber, né, lobo? Mas, ó Beleza, então Vamos vir aqui, mano E o que que acontece? Eu já abri as lookblock Eu vou guardar esses equipamentos agora Que eu ganhei, né, mano? E, nossa Eu peguei enderpeel, mano Tava ansioso pra pegar enderpeel Porque, mano Até agora eu não Eu não cheguei a ganhar enderpeel, tá ligado? Mas, ó Vamos guardar isso daqui Tudo aqui E, mano Agora é o seguinte Eu vou ter que pensar Em alguma estratégia De eu subir lá em cima Como é que eu vou subir lá em cima? Pensa, pensa Eu posso fazer o seguinte Eu posso pegar um balde de água Né, lobinho? Eu posso pegar um balde de água E ficar fazendo tipo MLG Mas não é MLG Eu vou, tipo, colocar água Aqui Depois vou colocar aqui E posso subir Só que isso vai Vai dar um trabalho do dedéu, né? Ou Eu posso fazer bastante Eu posso fazer bastante escada, né? E subir Mas também vai dar um trabalho do dedéu Porque eu não sei qual desses daqui É o É o que chega Aliás, é esse, né? Mas, vai que lá tem Tá Sei lá Vai que ele fez algo pra mim Galobar, tá ligado? Mas, ó Eu acho que eu vou Eu vou tentar fazer esse cara Não sei Deixa eu vir aqui Ai, meu Deus Eu quero uma aranha Aranha, lobo Me ajuda Aranha Tem uma aranha aqui Espera aí Aranha Espera Ela tá parada Calma aí Deixa eu ver Uai Não é de verdade, não? Tem um botão aqui nessa aranha? Você já viu um botão de uma aranha? Oxe Espera Eu vou apertar esse botão Eu vou apertar Um, dois, três e Apertei O que? Espera Espera aí Espera Por que? Espera Eu tô usando o uniforme O que? O que é isso? Deixa eu ver aqui Deixa eu ver reflexo aqui Espera O que? Eu virei o Homem-Aranha Branco, mano? É sério isso? Nossa, mano Que da hora Só fui eu apertar Aquele botão na aranha E, aliás Ela sumiu, né? Ela desapareceu Cadê ela? Fala a verdade Deixa eu ver Vai Cadê a aranha? Vai Ela sumiu? Ela sumiu mesmo Mas, nossa Eu virei o Homem-Aranha Branco Será que eu consigo fazer o que? Eita Eu devo conseguir só Eita Eu dou um pulo Eita Os caras na parede também Olha Eu dou um pulo alto E, pai Eu tô ficando com fome Eu tô ficando com fome Deixa eu comer esse pão aqui Hum Eu vou tentar fazer o que? Eu vou tentar Deixa eu ver Vou tentar jogar bastante teia ali, ó Olha Eu consigo jogar muito teia, mano Espera Eu vou tentar Eu já sei Eu tive uma ideia Se eu sou o Homem-Aranha Eu não consigo escarar isso, né? Deixa eu vir Olha Eu consigo Eu consigo Então, beleza Ó Por precaução que eu sou novo aqui É a primeira vez que eu tô sendo o Homem-Aranha O Homem-Aranha branco, né? E por precaução eu vou fazer o seguinte Eu vou jogar teia aqui Pra se caso eu cair eu não machucar, né? Então Joguei teia aqui Jogar teia Vou jogar bastante teia aqui Porque se caso eu cair Eu não posso machucar, né? Eu vou cair na teia Então tá bom Deixa eu ver aqui Qual que é o primeiro aqui que eu preciso subir Eu acho que é isso É esse daqui Então deixa eu subir Nossa Vai ser muito fácil, mano Aliás O meu chegado me ajudou, né? Nossa Ele me ajudou, mano Agora que eu percebi que ele me ajudou Porque Ele fez eu virar o Homem-Aranha branco, mano E tipo Como é que eu ia subir ali, mano? Espera Opa Olha Eu consigo dar dois pulos gigantes também Nossa Que coisa boa Deixa eu pular aqui Beleza Eu vou jogar mais teia aqui Porque Eu não quero que Eu não quero cair, não Não quero que nada de ruim aconteça Eita Joguei teia em mim Deixa eu sair Eita Joguei teia em mim Pra que eu joguei teia em mim? Espera Eu vou conseguir fazer isso Jogando teia em mim também, ó Espera Calma Não posso cair Vai, vai, vai Vai Vai, eu consigo Eu consigo Eu tô chegando Aí Beleza Agora eu vou chegar aqui É Foi uma boa estratégia minha, né Eu jogar teia aqui Pra mim Mudar de lugar, né Então, beleza Deixa eu jogar teia aqui, ó Só não posso cair Vai, 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 vai Beleza Deixa eu jogar mais teia Eu tô com medo De eu cair no chão E machucar Aliás Eu sou o Homem-Aranha, né Não é possível Que eu vou cair Vou Vou machucar, né Mas então Deixa eu subir aqui agora Ok Eu acho que eu consegui Vai, vai, vai Sobe Sobe, sobe, sobe Tô conseguindo Tô conseguindo Vou soltar da teia Vai, vai, vai Vai, sobe Consegui Subi Nossa, tô subindo Em tanto Que que é isso Nossa, eu vou chegar aqui Deixa eu ver Opa Cheguei Nossa, eu consegui Chegar aqui em cima E foi muito fácil, mano Que da hora E agora Agora é recompensa Recompensa Nossa, o que que tem aqui Não é possível Que ele foi bobão E não deixou nada Sério que ele Não deixou nada aqui Não, não acredito nisso Não, não é possível Vamos ver, vamos ver Um, dois, três E abre Nossa, ele deixou sim Nossa, mano Eu tenho muito diamante Ouro, ferro E obsidia, mano Que bacana Ah, mano Eu sou o Homem-Aranha Eu vou chegar Pô Vai Opa O que que eu fiz O que que foi isso Espera aí Eu não entendi Espera Eu vou subir lá em cima de novo Eu não entendi O que que aconteceu aqui Eu tomei um dano Do que O que que eu Espera aí Eu vou tentar de novo Vou tentar de novo Eu quero ver se eu vou tomar esse dano Eu não compreendi isso Toda Sinceridade Eu não entendi O que que aconteceu Opa Sobe Tô caindo Não posso cair Vai, 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 vai E começou a chover, né Mas então Deixa eu ver bem Como é que eu consegui Tomar esse dano Vai É Eu acho que eu tinha batido Naquilo ali Só que faltava Mas nossa Eu sou o Homem-Aranha, mano Que bacana Eu já vou guardar isso daqui Porque eu consegui isso daqui, né, mano Meu amigo Me ajudou, aliás E, mano Eu sou o Homem-Aranha, mano Olha só Eu consigo jogar bastante Teia aqui Mas, aliás Não é melhor Sujar a minha casa, não E essas teias É difícil de tirar Nossa, mas eu Nossa, eu caí na teia Sério, é isso? Deixa eu comer pão Que eu tô com fome Nossa, é muito difícil Deixa eu tentar com a picareta Nem De jeito nenhum vai, né Deixa eu sair aqui Mas, nossa Começou a chover O tempo tá gerado Eu acho que eu vou tomar um banho Pessoal E vou dormir Porque hoje o dia foi muito da hora, mano Que que é isso? Ai, ai, ai Deixa eu vir aqui Eu vou descansar Música Transcrição e Legendas Pedro Negri